Bugiu do Rio Grande, o solo é difícil de tocar, então eu vou te mostrar aqui bem devagarzinho no Acordo de Ombro, tá? Já deixa o joinha aí nesse vídeo, não se esqueça disso, tá? Esse aqui é o solo da introdução do Bugiu do Rio Grande, espero que você tenha gostado. Não se esquece de deixar o joinha nesse vídeo e se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui nesse canal. Nós somos agora, nesse momento, quase 40 mil inscritos e eu fico muito agradecido por isso, tá? Qualquer coisa que você precisar me chama, pode me chamar até pelo WhatsApp que está logo abaixo aí na descrição desse vídeo ou também pelos comentários, viu? Fico muito feliz por esse tanto de gente estar curtindo os vídeos aí, muito obrigado de coração mesmo, tá? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.